Ah, bom. Meu conselho pra você. Volte pra casa. Ah, não. Nunca mais eu volto pra casa. Você é uma desmiolada que não vai durar três dias em Nova York. E que teria morrido de fome se eu não tivesse o coração do tamanho do mundo. Eu não posso voltar pra casa, Sr. McGrady. Para de me chamar de McGrady. Mas não é seu nome? Não, não é meu nome. Meu nome é Boris Yelnikov. Eu usei qualquer nome. Achei que você fosse do Talibã, qualquer coisa assim. Eu posso ficar aqui? Ficar? Você é louca? Quantos anos você tem? Tenho 21. 21? Se você tem 21, eu jogo nos ianx. 21 mesmo. É atleta profissional, mancando desse jeito. Me ajuda, meus filhos. Ah, eu não quero voltar, não. Eu quero ter uma vida nova aqui em Nova York. Vai virar prostituta, como essas meninas orientais que chegam cheias de ambições. E que acabam fazendo truques pra continuar vivas. E muitas delas são muito bonitas. Que coincidência ter falado em truques. Sabia que eu faço mágica? É, eu posso te mostrar. Só precisa... Tem um lixo de seda aí? Ah, tá bom. Olha, fica pra uma outra vez, tá? Olha, você é muito fofinha. Mas é estúpida. Além de qualquer compreensão. Mas não vai sobreviver aqui. Você não tem nada a seu favor. Zero. Mecaz. Porque você pode ser top model lá no sul. Mas é o melhor dos hipóteses. Aqui é nota 3. Talvez nota 5, depois que tomar banho. Você se aleijou jogando nos ianx? Ah, que criatura imbecil e eternada, mencéfala. Eu não jogo nos ianx. Só estava sendo sarcástico. Ah, não. Eu achei que era sério. Ah. Eu costumo entender as piadas. Na festa da igreja, sabe, eu fui humorista duas vezes. Eu sei quantas piadas. Meu Deus, me poupe. E agora vai embora. Mas, Sr. Magritte... Para de me chamar de Magritte, tá bom? Eu já te expliquei. Ah, tá, tá, tá bom. Tá bom, desculpa. É que... Eu só preciso de um lugar pra ficar por uns dias até eu me levantar. Eu não tenho um lugar pra onde ir. E se me jogar na rua e eu virar uma prostituta oriental, isso vai ficar na sua consciência. Ah, eu desisto. Durma no sofá, imbecil. Tô muito cansado pra prolongar essa luta brutal entre o micróbio amortrapídeo e o indicado ao prêmio Nobel. E não me atrapalhe.